Salve minha rapaziadinha do canal rapaziada estamos chegando aqui com uma coisa diferente hoje rapaziada nossa mini coelha rapaziada essa aqui rapaziada é da espécie Neterlande menor coelho do mundo do mundo ela não cresce rapaziada só fica desse tamanzinho ela está com três meses a partir do mês que vem né a partir de abril ela ela já começa já a entrar no cio eles entram no cio com quatro meses e essa aqui é a fé minha rapaziada é a misca aí tem bom em mês de abril já tem um acho né um amigo meu para poder isso aqui rapaziada trocando de pelo aí ó ó não é sarna tá ligado não é doença procurei saber com o cara que reproduz aqui ó os pelinhos já nascendo é quando a troca de pela troca muito rapaziada que cai muito ó a quantidade de pelo que ela troca é muito e aí sim rapaziada ela é daquela espécie Neterlande tá ligado que eu falei a menor coelho do mundo não cresce mais é uma feminina muito carinhosa rapaziada aí vem cá menina muito carinhosa gosta de correr dentro de casa que nem um foguete ó se deixar ela dispara no 18 tá vendo aí é uma menininha e é isso espero que tenha gostado e rapaziada vou comprar um macho agora vou comprar um macho ou eu vou comprar um amigo meu também tem um macho para mim poder me emprestar para o mês que vem para tá correndo atrás né de reprodução essa aqui vai ser uma da nossa melhor matriz aí se deus quiser quando ela chegou aqui rapaziada cabia na palma da mão certinho aí e aí e esse pode é carinhosa e aí e aí sim rapaziada espero que se inscreva no canal se inscreva no canal aqui no sininho e até os próximos vídeos aí minha rapaziada